Ricardo Zucolo, que é vice-presidente da Unilever, esteve conosco na primeira reunião do canal indireto que a Bade promoveu. Digitalização foi o tema abordado, é um tema bastante espinhoso para o canal indireto e para a indústria. É espinhoso mesmo? Olha, eu não sei se ele é espinhoso ou ele é inspirador, porque tem tanta coisa para a gente fazer, e acho que pelo nível da discussão a gente viu hoje, que é um grande aprendizado, acho que está todo mundo aprendendo, tanto a indústria como os distribuidores e o próprio varejo. Acho que o nosso papel aqui hoje foi discutir um pouco como avançar nessa agenda de maneira mais rápida, mas sem, obviamente, deixar de lado aquilo que é essencial no nosso negócio. Então a gente tem que, a história de trocar o pneu com o carro andando, então a gente está no meio dessa transição, uma grande transformação que passa por uma recapitulação de tudo o que a gente fez até aqui, mas pensando como que a gente pega agora e transforma também as nossas pessoas, as pessoas que estão envolvidas no processo, para esse novo movimento, que eu acho que é uma grande mudança cultural. Então no final, acho que tudo o que a gente vem conversando aqui é como a gente faz essa cultura avançar para que a gente possa chegar onde a gente quer, que é ter uma operação mais eficiente, atendendo melhor o nosso consumidor e principalmente o lojista, que é o foco da nossa discussão aqui. Na convenção, em junho, será apresentada a conclusão. Com certeza. Você acha que vai ser bastante proveitosa? Qual é a sua opinião? O que você está prevendo? Ah, não tenho dúvida. Acho que na convenção, acho que as conversas que a gente está tendo aqui que vão trazer, como eu falei no começo, muita inspiração para a gente poder continuar evoluindo nessa jornada e com certeza em junho a gente vai ter muito case bacana para já poder continuar construindo e dividir com os associados para que todo mundo possa vir junto nessa grande mudança que a gente está fazendo. Obrigado.